O Magneiro dominou pelo lado direito. E agora, hein, malandro? O que você vai fazer, malandrão? Assim não vai dar, rapaziada, assim não dá. A defesa tá ligada, ligadinha. Fez o passe por entre os arreiros. Tá certo, tá certo. Quando o chão dificulta a defesa, hein? É, velho pão. Ih, olha lá o que aconteceu. É, lateral. Olha o esberto no lance, hein, veritão. Jadson. Olha esse cruzamento, ele vai direto ali no segundo pau. Tenho certeza que essa não volta mais, hein? E agora, malandro? O que você vai fazer com o neném aí? Vai dar banho nele? É, velho pão. Que bom o jogo hoje. É, velho pão. Vem embora, meu filho. Vem embora, vem embora que ele tá na boa. Vai, meu filho. Vai, vai, vai. Não espera, não. Foi, velho pão. Certo. Correu, correu, correu. Não chegou a lugar nenhum. Bem feito. E é gol. Montou uma bomba. Um bom gostoso de narrar. Olha o pessoal, não tá com pena dele, não. Vai ser uma sacola. Minha nossa senhora, que bombasta que o sujeito acertou pra fazer o gol. Belo lance, grande finalização, uma pancada e um belo gol. E aí, vai ser uma pancada. E aí, vai ser uma pancada. E aí, vai ser uma pancada. E aí, vai ser uma pancada.